Para o céu marchemos Para o céu morada do Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor a Pátria Celestial Lá desfrutaremos vida reternal Para o céu marchemos cheio de amor Do amor de Cristo nosso condutor Com valor andemos sempre em união Para a eterna glória a Celeste Sião Marchemos para o céu morada do Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor a Pátria Celestial Lá desfrutaremos vida reternal Para o céu marchemos sem esmorecer Pela fé podemos todo mal vencer Cristo fortalece nosso coração No eterno repouso nos dará galadão Marchemos para o céu morada do Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor a Pátria Celestial Lá desfrutaremos vida reternal Marchemos com valor a Pátria Celestial Marchemos com valor a Pátria Celestial Lá desfrutaremos vida reternal